Estes são os novos cartões. Recortes. O teu bem trabalho é cortar isto. Eu sei o que é que vocês vão fazer. Vocês vão olhar para isto e vai para o chão. Mas tu vê lá que isto é tão poderoso que até no chão fica bem. E há o pessoal que é mais estúpido. Vai pisar. Vai pisar a cena. Mas isto até com uma pegada fica original. Outros vão do género recortes. Vou fazer isto. Mas estão a representar. Isto é publicidade para nós. Muitos até vão fazer filtros. E pumba. Mais um baseado. Não podes é deixar de ir. www.videorecortes.blogspot.com 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 E vais ver. Vais vir e vais espalhar a mensagem. O resto podes fazer o que quiseres com os cartões. Até comer. Come-te o cartão. Vai então. Fica. Recortei-te já. Recortei-te. Recortei-te.